O Velho Vamp aí é o homem das hashtags e o povo tá pedindo muito o Velho Vamp, porque já viu, né? Bosta no gal. Pois é, é porque depois que a Náons rodou, a bosta tá na boca do povo, não tem jeito. É quebrado dos caras, velho, vambora! É o jogador que te heresce mais pra te classificar pro Major num jogo equilibrado, velho. Pra mim, nesse servidor, esse cara é o carcerado. Ai, 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 lá foi o carcerado. A gente é mulher de malandro, Gal. Que isso? Ué, mano. Aí, ó. Não, não pode. Alô, Maria da Penha aí, denunciem. Denunciem, viu alguma coisa aí no chat, em casa. Denunciem. Nos autos, que não é bom pra ela. Também não é bom pra gente, Gal, porque a gente acredita, se lasca. Eita. Beleza, carcerado. Mais dois. Beleza. Apaga, apaga, apaga! Valeu, valeu, valeu o caralho. A gente perde forçado, cara. É isso, é Brasil, Apocão. É, ele é gostoso, velho. Não vamos falar que não é. Não é gostoso. Ah, Gal, mas às vezes não é não, cara. Ah, mas é, velho. Olha a faquinha do arte aí, ó. Sempre nesse momento que eu olho. Mostra de novo a faquinha arte. Aí, ó. Que é isso? Aí, ele mostrou a porra da faquinha. Gal, desbane o V2. Aí ele vai descer da escada e morre. Isso é ser brasileiro. Isso é ser eu. Partim, que beleza. Lato, Lato, Lato. Que é isso? Quatro gols pro Lato. Que bonito, Lato. Sete a cinco, velho. Tamo no jogo. Ó, entramos. Entramos. Agora eu senti que entrou. Um balão com uma bandeirão do time que te querem ganhar. F a Pocão, F Helps. Não, não é F a Pocão. É que é uma pergunta que eu acho que não, velho. Ué, se as leis de cada estado dos Estados Unidos mudam, por que as leis dos pais não é? Se puder lá, beleza. Mas se não puder, não vão fazer, né, galera? Tá. Eu já vi balão no México. Aí, ó. Tão falando que tem festival. E alguns mais malvados falando que a gente soltou o BT por lá também. 4x2? Se soltar balão fosse crime no México, eu já estaria respondendo por processo. Então é melhor, velho. É melhor aí, ó. A Imperial. E você vai estar transmitindo virado. Bugadinho. Vai ter brasileiro nisso aí? Vai, tem Fúria. E aí o Fúria, depois de uma... Calma, né? Eu tô supondo, tá, rapaziada? Tá. Que é um exercício de suposição. Tô falando que é isso. O Brasil mamou no meio, Jorgal. Mamou. Mamou completamente, tá ligado? Mamou. Aí, do nada, você vai estar virado. 4 da manhã, transmitindo Fúria, perdendo pro 9z na China. Vai estar daquele jeito o chat. Não é nóis. É horroroso, blá, 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 blá. E você, com um belo sorriso no rosto, vai falar. Relaxa, galera. Tivemos 4 times no meio. E é isso que vai acontecer. É. Nissin. Nissin. Valeu, valeu, valeu. 9x1, né? NT aí do Nissin. É drama ou posso ficar tranquilo? Lógico que é drama, cara. Tá 9x9. Como é que você tá vendo alguém tranquilo aqui? Cacerato. Pode ficar tranquilo. Beleza. Pode ficar tranquilo, Yuri. Beleza, Fallen. Beleza, velho. Ai, ai, ai. Olha aí. Olha aí. Agora corre. Beleza, beleza. Valeu a pena. Valeu a pena. Pelo menos já... Sabemos. Ai. Ai, ai, ai. House. Ai. Ai. Estou muito triste, sabia? Por quê? Porque eu tô aqui no México e eu queria comemorar meu aniversário em maio. Ah, de... De cumpleaños? Meu cumpleaños em maio, não vou poder. Por quê? Porque eu nasci em dezembro, não em maio. De cumpleaños em dezembro. Ah, ok. Então. Oh, e no meio da piada, olha lá, caiu. Caiu minha calça. Caiu minha calça. Minha ventana caiu. Caiu. Ai. Ai, meu Deus. Será que ele gostou? Gostou ou não gostou? Muito bom. Muito bom. Quero isso. Muito bom. Muito bom. Oro. 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 Tenho que provar. Tenho que provar oro. Se querem. Vou comer. Vou provar aqui. Vou provar aqui. Segura. É bom. É bom pra caramba. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Ai, gente é bonito. O dia pra planejar. E como é que vai ser? Pra descobrir primeiro o adversário. Ah, agora a gente vai descansar uma meia hora, comer uma parada, fazer review, assistir uma live com delay e depois bora pra dele. Valeu, valeu. 12 a 8. Bosta venceu o round. Não, boss, né? Pô, a gente de boss venceu o round. Pô, é aqui no dia. É, é. Aqui no dia. Aqui no dia. Fez perdão aí, velho. Porra, tu falha aí, né? Fora. Olha lá. Olha aí que legal. Olha lá. Corre. Corre, ladrão. Você tá morto. Você tá morto. Caraca, será que deu uma onda ainda, mano? Se vem, a gente tá em choque. A gente tá em choque. Ai, molecada. Papel e caneta na mão. Aprende a jogar um clutch. Bola. Que beleza. Beleza. Deixa acabar esse round, ó. JT, tá com a X3 na Fly. Você tá tudo bem na Fly. Tem 50 segundos. Seu time tem um a mais, velho. Você precisa conferir lá, velho. Aí, vamos perder esse bomb, velho. Kajan, você é rápido. Kajan. Nossa, a HE caiu em cima do bagulho. A HE não explodiu atrás do negócio. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Ele conseguiu acertar a cesta.